bom dia a mais um vídeo nesse canal de cenário diferente porque estamos na casa da mamãe na casa da minha mamãe vai pegar o menino aqui que tá pedindo para aparecer no vídeo bom galera segundo segundo vocês sabem que é dia de resolver problemas ou é chegar mais próximo dos acertos nós estamos com um problema grave ali na nossa Kombi que se chama feiura o nosso piso vinílico tá horrível 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 e para essa segunda temporada a gente vai trocar e inclusive vai mostrar como a gente vai estar fazendo essa troca tem um erro que você não pode cometer no seu motorhome quando você coloca um piso vinílico vou mostrar para vocês como que tá ali para vocês já ficarem de alerta e manter o seu piso mais bonito por mais tempo tcharam olha gente olha a situação que está o nosso piso isso aqui ó já sabem o caminho do que que é né isso aqui é da gente vir aqui toda vez e rastar o porta-pote ó toda vez que rasta o porta-pote tá vendo ó ele marca a dica é para você colocar embaixo do seu porta-pote um tapete ou um feltro colar algum pano para toda vez que ele arrastar no piso ele vim ele deslizando e não vim rastando o piso que esse piso vinílico ele realmente desbota desgasta muito esse aqui era o que a gente tinha antigo né esse aqui ó como que ele é bem bonito bem bonita a cor dele a gente até ia colocar ele de novo porém a gente não encontrou encontrou mesmo é e mais a gente estava muito caro esse aqui ó é o de um eu acho que um milímetro não sei o outro que a gente comprou agora é mais fininho já a gente mostra para vocês mas é só para fazer uma cobertura desse aqui né esse aqui durou esse tanto porque a gente vacilou mas isso aqui era para durar por muitos e muitos anos agora a gente vai ter que retirar os móveis retirar a geladeira retirar tudo o que que a gente vai fazer aqui a gente não a gente não vai refazer o piso inteiro né amor não eu acho que a gente vai colar por cima é aqui que a gente vai fazer a gente vai tirar o móvel tirar a geladeira vamos tirar o porta-pote vamos medir tudo certinho eu acho que a gente vai fazer o corte né e vamos colocar ele encaixado e colar então a gente não vai tirar isso aqui porque isso aqui dá muito trabalho que aqui fica toda a nossa elétrica não sabemos se vai dar certo porque assim a gente chegou numa conclusão que o ideal seria colocar ele por baixo desse baú só que eu acho que esse baú não vai sair daí então a gente vai ter que fazer um um corte e aqui ó nesse cantinho a gente vai ter que fazer uma emenda ali ó daqui ó porque se a gente corta eu falei podemos se der para tirar isso aqui ou pelo menos levantar a gente coloca um pouco para baixo para não ficar soltando mas vamos tirar tudo vamos limpar e vamos ver o que que vai acontecer móvel da cozinha ele é fixado em quatro pontos então tirar os quatro parafusos e aí a gente passa para o próximo passo é melhor né acho que vira ao contrário senão vai cair no meio não vira ao contrário aí de lado é isso é que eu falo né estamos querendo diminuir o peso desse bicho olha dois homens não nós estamos nós não somos um dos mais fracos e foi chumbo e aqui dentro a única coisa que tem esse gás e ele tá pela metade mas isso aí é para o próximo episódio agora vou voltar vai ter que tirar a geladeira a situação aqui tá desse jeito ó só a crosta também quase dois anos depois que a gente instalou isso aqui nunca tinha tirado ó terra por que que eu tô tirando isso aqui se nós vamos colar alto coisa por cima a cola de sapateiro na casa a cola de contato ela só fixa bem se o lugar estiver limpo e seco então não cometa esse erro de chegar comprar bota lá porque não vai ficar bem fixado bom agora vamos ver se a gente consegue tirar essa essa parte branca aqui vai dar certo não vai dar muito trabalho porque toda a fiação tá nela então ela ela tá feita sob medida sob medida sob medida então teria que desconectar todos todos os fios a gente não dá conta de conectar de volta já mesmo que só onde ele mandrongou de ele mandrongou né assim ainda tá difícil quem sabe a origem da palavra mandrongo nossa aqui quebrou né não tem mais aí tá ruim para cortar aí tá ruim para cortar bota o dedo aí para tu ver quer arrancar mais mais do que deve uai pra cá ainda tem né deixa uma combinha ali parado um pouco vamos para dentro de casa para nós abrir o nosso novo piso então é essa cor não não é essa cor não ó vou mostrar para vocês essa aqui é a cor antiga e essa aqui agora é a cor nova a cor nova ela é tipo amadeiradinho mas uma cor mais neutra esse que era mais amelhadinho achei esse aqui bem mais bonito ó agora a gente vai medir a sala da composta desse tamanho era muito demais hein mas não é bem menor eu acho que não tem nem humilhados um dia serão exaltados e bora cortar como ficou esses buracos aqui do que eles mandram que a limpear os nossos seguidores lembrou a gente que na hora que a gente fosse colar o outro piso aqui em cima ia dar um vácuo aqui né um relevo por causa do buraco que a gente vai fazer eu vou cortar um quadrado aqui vou cortar um quadrado até maior aqui um quadrado aqui a gente tem um pedaço desse piso aqui a gente vai cortar lá um quadradinho novo vamos colar aqui do mesmo piso e aí depois que ele vai ficar tudo certinho no mesmo nível a gente vai com o piso novo e obrigada aos seguidores pelas dicas se você não segue a gente lá no instagram segue lá porque lá a gente posta em tempo real e aí você pode interagir com a gente ajudar a gente aí nas coisas pela estrada dicas de lugares dicas de construção dicas de tudo a gente escuta todo mundo ler todos os comentários então segue lá tem cola aí ele tá colando lembrando que isso é um material perigoso utilizem máscara igual eu utilizem máscara e luva depois você pode utilizar um pincel tá para ir passando mas no caso a gente não tem um pincel aqui ó eu vou usar essa espátula aqui que é de um formão de apicultura puxar terra e puxar terra aí você passa aqui espera se quer e passa um pouco aqui também ó é afinal a cola de contato então tem que ter o contato nos dois lados agora é a hora da verdade a hora da verdade se colar errado se colar errado aí lascou vai ter que se colar errado já era amor eu vi deixa bem encaixadinho bem encaixadinho muito bem garoto acho que ficou bom hein deixa um negócio pra dar uma igualada aí na altura agora ó segredo tá aqui ó peso peso mais peso bom agora que já tá tudo remendado James pegou aqui uma caixa de papelão de TV bem grande que a gente vai tentar recortar essa parte aqui ó para poder fazer um encaixe certinho do piso uma coisa gente tô com fome quem tá com fome galera tá calor viu que fome fome com calor inclusive vai buscar uma aguinha para nós vai dar a garrafa tá pega a garrafa branca e traz ela aquela branquinha minha gente tá com a garrafa branca e traz a garrafa branca e traz a transparente pega coisa em cima da cama em cima da cama e vai dentro do guarda roupa pode comentar aí vocês são assim eu sei que vocês são todos o corte tá feito agora vamos ver se vai encaixar lá primeira tentativa essa mulher é bicho detalhista né se fosse eu ia ficar descido aqui ó aquele aquele pedaço ali vai tem que ser menor porque tem aquela madeira tá vendo mas depois a gente ajeita vai tirar um pedacinho tirando um pedacinho mesmo um pedacinho só para ele tem que ficar certinho exatamente segunda tentativa vai por causa dali ó tem uma curvinha né tiramos a beiradinha fizemos a curva a terceira cento e quarenta e terceira tentativa e aí tem que tirar um pedaço porque aqui vai até o fundo e aqui tem uma madeira no fundo então tem que tirar um pedacinho lá tá vendo onde a massa tá indo irmos aqui fizemos as duas entradinha que é o que tem ali dos pezinhos quarta tentativa lembrando da outra vez que a gente construiu essa Kombi um minuto para o grau é da outra vez que a gente construiu essa Kombi quando foi para sair eu já estava para desistir porque minhas costas estavam revetadas revetadas de entrar aqui para dentro e não é fácil não viu Alex vamos ver agora o encaixe vamos bater aqui diminuir embaixo embaixo aí ó a entradinha aquele cantinho ali ó e aí você corta vai mede tira um pouco tira mais um pouco porque quanto mais próximo do modelo ali você conseguir tirar o molde melhor vai ser na hora de você cortar e é melhor você errar no molde do que você errar no material que você não vai querer comprar outro né dá trabalho você tem que ter paciência se você for construir seu motorhome aí ó já fica sabendo que você vai ter que fazer muita coisa tem muita paciência refazer e fazer às vezes perder material às vezes tem que pagar alguém para fazer porque você não vai dar conta então às vezes você perde mais material e é mais caro do que você ter pagado alguém para fazer então você tem que colocar tudo isso na balança mas vai dar certo bora lá aí galera agora deu certo tudo medidinho certinho ó agora a gente vem e faz o molde do piso mas antes vamos mostrar né B é aí lembrando que naquele canto ali vai ter que aumentar um pouquinho é aqui tem que fazer um corte aqui para marcar e lembrar que tem que aumentar aqui não é que eu tô marcando para saber onde é que eu tenho que aumentar entendeu também tá aqui ó nesse risco aí nesse risco eu tenho que aumentar um estilete um estilete e depois do almoço voltamos para o estúdio de criação aqui atualmente chamada de sala cozinha da sala de jantar da sogra Bruna tá marcando agora o molde terminando com um pouco de digamos que é freehand né primeiro começamos com uma marcação aqui mas não deu muito certo e agora parece que a gente acertou não precisa bora ver vamos cortar e lá medir a hora da verdade a hora da verdade que filme que é a hora da verdade mesmo final sei o que a hora da verdade deve ser sei lá Karate Kid Karate Kid a hora da verdade ó ó ó ó o acabamento o acabamento cirúrgico hein Faltou um pedacinho de nada ali, mas... Ninguém vai ver isso, não. Ah, ótimo. E olha, anoiteceu, estamos aqui de volta. Já começamos trabalhos. Na verdade, nós já estamos aqui desde as... Não sei nem que hora. Passamos a tarde toda aqui. Já parou, já cortou, já cortou de novo, já parou. Aí o James foi dar uma aula e agora a gente voltou. Foi bem difícil de fazer o ajuste aqui, porque toda Kombi é diferente, né? E a nossa, ela parece que mudou a diferença da outra vez pra cá. É, porque agora a gente não tirou móveis. É, não tiramos móveis. A outra vez não tinha móveis nenhum, ficou bem mais fácil. Agora a Bruna tá passando, vai colar por partes. Tá fazendo primeiro esse cantinho aqui, que é o que a gente considera ser o mais difícil. Que é onde fica o porta-pote. E aí vai colar essa parte, depois essa e depois o salão inteiro. Tô ruim de cheiro de coisa. Nossa senhora. Esperar dar uma aderênciazinha pra eu colar lá também. Esperar pelo menos 5 minutos pra poder dar uma aderênciazinha, pra quando eu mexer ele não sair do lugar, entendeu? Sim senhora. Aumentos de tensão. Vamos com a igreja bem ali atrás. E a bundanfas, a igreja. Agora foi. Aí, ó. Bom, a primeira parte foi. Então, o que você tem a dizer? Check. Check não, rapaz. Eu tô certo, do jeito que eu falei, papô. Agora eu vou colar o resto. E aí a igreja vem aqui e eu colo a bunda pra cima. Amém. A gente acha que depois de um ano de viagem, depois que a gente sai pra estrada, nunca mais vai precisar mexer na Kombi de novo. Depois de dois anos reformando ela, tamo aqui de novo reformando pra próxima temporada. Mas em compensação, comparados com outros motores que a gente já viu por aí, depois de um ano, a nossa tá inteirinha. Voltou, voltou muito boa. Os nossos móveis, bicho. Ó, parabéns, Ezequiel e Belatec e Cota Engenharia. Porque, moço, o projeto ficou lindo, ficou bom e ficou muito resistente. Então, a gente mandou bem demais nesses móveis. Tão aí, ó. Intacto. Depois de um acidente, tão aí os mesmos. Vários climas doidos. Vários climas, várias umidades, várias securas. Tamo aí na área. O momento mais difícil agora, que tem que passar a cola. Você acha que eu colo um pedaço, depois eu dobro ele e aí passando essa e colo. Melhor, né? Melhor. É, galera. Olha o penduro caia aqui que nós estamos fazendo. Bruna já passou toda essa parte. Uma lata pequena ia dar, mas da outra vez a gente usou muita cola. É, e deu certo, né? Tomara que agora também dê. Agora ela aplicou uma parte, ela vai colar isso aqui e depois o finalzinho dobra, cola e faz o acabamento. Aí a gente tinha isso aqui, que já tinha no outro piso também, que a gente tirou, que é o acabamento aqui da porta. E vamos fixar. Fique-sa. O pastor... Ei, 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 ei. Não, 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 não. Não, não, não. O pastor, deixa eu falar. Não, 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 não fala mal. Não, não é falando mal. O pastor daqui, vê se tá no buraco certo, viu? Não, tem buraco certo, não. O pastor aqui da igreja do lado, ele não termina as frases que ele fala. Aí ele fala... Você tem que ter, pra o senhor, pra você conquistar, aí a gente tá, o que a gente tava falando agora, a gente tá, pra ficar, sabe? Porque meu irmão fala igualzinho também, quando ele quer falar as coisas, aí ele começa a falar assim, tem que comer, pra poder sobreviver, ele quer que você tenha que terminar a frase. Demorou, mas fiquei satisfeita, galera, acho que ficou bem bonito. Eita, pega, 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 pega. Tá fechado. A meleque que eu fiz, derrubei a cola todinha. Todinha não, né? Uma boa parte. Só 50%. Eu achei que tava fechado. Agora a culpa é minha, hein? Não. Eu falei que a culpa é sua. Estamos por hoje, cansado, já tá de noite, estamos todos suados, velho, calor demais, precisamos de um banho, precisamos de um jantar. Pra vocês, vai ser assim que o dia vai começar. Mas pra gente ainda vai ter um bocadinho, mas o resultado a gente vai mostrar só amanhã, que pra vocês é agora. Amanheceu, galera. Peguei minha viola, joguei na sacola e fui viajar, acho que é isso. Quase. Ó, aguentou, hein? Mostrar pra vocês. Aguentou, colou. Ó, colou mesmo, ficou muito bom. Olha isso aqui. Gostei muito, ó, do acabamento. Achei que ficou bem bonito. Não ficou? Nossa, ficou bom pra caramba. E assim, a gente, não sei o que a gente conseguiu fazer tão bem feito, que nem parece que a gente só fez esse quadrado, assim, ó. Ficou muito bem acabado aqui. A gente conseguiu enfiar ali pra baixo, então parece que é uma coisa só, não parece que foi um remendo. Távamos com receio de fazer esse corte, né, fazer esse corte aqui, mas deu certo. Deu certo. A boa vontade e precisão fez a economia dar certo, né. Tentamos aí fazer, deixar o negócio mais bonitinho, porque é a nossa casa, né, apesar de muitas pessoas não se importarem muito com isso, a gente se importa. Tentar aqui também. Ai. Então, foi isso. Agora, pros próximos vídeos, a reforma continua, a gente vai envelopar a nossa pia. A gente tá indo ali agora, ver se a gente acha o adesivo que cola ali na pia. Tem muita coisa pra fazer ainda, antes da gente sair, tem que arrumar bomba, tem que revisar pneu, tem que... A gente quer fazer um gavetão aqui também, porque tem um espaço entre a janela, ou entre a geladeira e o armário, Então, a gente quer aproveitar esse espaço. Então, tem muita coisa pra gente mexer aí, antes da próxima temporada. Então, fica aqui com a gente pra participar dessa reforma. Lembra de comentar, de curtir, de fazer parte dessa aventura. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente tá postando tudo lá, praticamente em tempo real. E aí, você já fica por dentro de tudo que tá rolando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu, obrigado por impulsionar a gente aí cada vez mais. E vamos rumo ao Alasca. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti